Que Deus abençoe o seu dia, momento de consagração a Deus o nosso dia. Hoje nós vamos falar com o cuidado com as atitudes. Está em Lucas 3, 8, diz assim Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não comeceis a dizer entre vós mesmo Temos, pois, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Em outras palavras, grandes coisas ser filho de Abraão. Não se apoie nisso, não adianta ter conhecimento bíblico e não conhecer a Deus. Não adianta ter aparência de religioso e não conhecer a Deus. Não adianta ter o nome de vivo, mas estar morto. O arrependimento dá frutos. Frutos de atitudes contrárias ao que fazia no passado. Atitudes que separam filhos dos bastardos. Suas atitudes, seus frutos, determinarão o seu futuro. Não Deus. Ele deixou bem claro, a justiça do justo não o levará, não o livrará no dia das transgressões. Quanto a perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não lhe virão à memória todas a sua justiça. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso, o penhor é pagar o furto e andar nos estatutos da vida. E não praticar a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele juízo e justiça. Justiça fez, certamente viverá. Ezequiel 32, 12 a 16. Então, resumindo, Desviando-se o justo da sua justiça, e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade, e fazendo juízo à justiça, por isso mesmo viverá. As suas atitudes vão controlar o seu futuro. O seu futuro é controlado pelas suas atitudes. Vamos orar pelo dia de hoje ao poderoso Deus. Vem, Senhor, nós apresentamos a Ti este momento. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade esteja conosco. Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Vai de encontro, Senhor, a cada necessidade, a cada cramor, a cada grito de socorro. Abençoando, livrando de todo o mal. Curando, trazendo, Senhor, a resposta para todos aqueles que necessitam ouvir o Teu cramor, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso.